Vamos terminar logo, que eu tenho na casa do prefeito fazer um churrasco, tem que fazer um churrasco mesmo, tem 1.300 quilos de carne aqui, tem 1.300 quilos de carne, tem 37 pau de carne aqui, tem que fazer churrasco mesmo na casa do prefeito, tem que fazer churrasco na casa do prefeito. Que eu me recordo, o único churrasco que foi feito por esses dias aí na cidade de Pardinho, que envolve assim pessoas, foi com a Guarda Mirim, eu acho que se, e eu acredito que quando o vereador Guaçu citou lá o churrasco na casa do prefeito, foi o almoço que ele deu para a Guarda Mirim em 7 de setembro. Eu presto crianças de um projeto da assistência também, que é o Espaço Amigo, que participaram em 7 de setembro. Perfeito, as crianças do Espaço Amigo e as crianças da Guarda Mirim. Olha, vereador, deixa eu só fazer uma pergunta. Vereador, se essas crianças que ficaram todo aquele tempo no desfile, toda manhã, abrilhantando o 7 de setembro, ali na cidade de Pardinho, uma coisa maravilhosa que eu fui lá pessoalmente, não vi o vereador Guaçu prestigiando essas crianças lá nessa oportunidade. Eu fui lá e fiz uma reportagem, se essas crianças que ficaram todo esse tempo fazendo desfile ali, se apresentando no dia 7 de setembro, se eles não merecerem um almoço, um churrasco, na casa do prefeito ou na casa de onde quer que seja, o prefeito da cidade que ofereceu isso. Se não merece isso, vereador, infelizmente, o senhor está criticando uma coisa que, na verdade, é fazer uma política, uma politicagem em cima de uma coisa que não merece. Essas crianças não merecem passar por um constrangimento desse, porque o único churrasco que teve na casa do prefeito foi com essas crianças. E os 1.300 quilos de carne que o senhor cita aí na Câmara, está aqui comprovadamente falado pela coordenadora do programa, que são para os trabalhadores. E se esses trabalhadores também não merecem comer carne, senhor vereador, aí o senhor vai me desculpar, porque se a prefeitura disponibiliza esse programa, quanto tempo existe esse programa aí, Raquel? Se não me falha a memória, desde 2012. Esse programa aí, né? Então, é um programa que já vem desde 2012, não é uma invenção do prefeito e nem da Raquel. Isso, isso já acontece. Então, vamos parar de maldade, de maldade política, e vamos trabalhar com a verdade, com sinceridade, em prol da população. Não adianta os senhores virem e ficarem bravos, porque eu vou continuar fazendo esse trabalho de escraecimento. Eu fui vereador, antes de ser jornalista, eu fui vereador oito anos. Oito anos eu fui vereador, eu tenho duas faculdades de vereador. Eu sei quando o político tem a maldade e quando ele faz uma política, sim, para corrigir, porque falhas existem. Ninguém é perfeito. Todas as administrações têm falha, têm erro, têm sim, mas a maldade política, quando está sendo feita, está sendo usada, que nem foi ontem, precisa ser esclarecida. E eu vou estar aqui para esclarecer. Os vereadores se sintam incomodados ou não, eu vou esclarecer. Se o vereador chegasse com a Raquel e pedisse uma explicação referente a isso, você daria, não daria, Raquel? Com certeza. Aliás, eu já prestei muitos esclarecimentos para todo mundo que vem aqui, minha porta está aberta. Estou aqui. E esses trabalhadores aí merecem qualidade, sim. Está de parabéns vocês, continuem com esse trabalho. E o pessoal, as crianças do Espaço Amigo, as crianças da Guardinha, merecem sim um almoço, um churrasco. Quando eles participam, eles ficam tanto tempo em pé no Sor Quente lá. Você acha que não merece um almoço? Eu acho que merece. É, merece sim, está de parabéns o prefeito por proporcionar isso para essas crianças e nós vamos continuar esse nosso trabalho. Beleza? Com certeza. Obrigada. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço você. Grande abraço. Eu também. Agradeço você. Valeu. Tchau.